Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos procurado aproveitar muitas oportunidades para continuar a nossa série de catequeses a respeito da Santa Missa Quando participamos da Missa existem duas mesas, digamos assim A Mesa da Palavra e a Mesa da Eucaristia A Missa tem os ritos iniciais e tem os ritos finais que fazem como que uma moldura do coração da celebração eucarística que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística Conversemos um pouco sobre a liturgia da palavra Uma experiência que acontece diretamente para todos nós é ouvir a palavra de Deus Quando a igreja lê a Sagrada Escritura é o próprio Deus que fala ao seu povo E Cristo, presente na palavra, anuncia o Evangelho Mas quantas vezes, enquanto as leituras são feitas na Santa Missa as pessoas fazem comentários sobre assuntos diversos às vezes até sobre a roupa de quem está ao lado Quando se lê a palavra de Deus na liturgia a primeira leitura, a segunda leitura o Salmo responsorial, o Evangelho devemos ouvir, abrir o coração pois é o próprio Deus que nos fala e não podemos pensar em outras coisas nem em outros assuntos O que eles trago agora é justamente uma série de catequeses do Papa Francisco a respeito da Missa Diz o Papa As páginas da Bíblia deixam de ser um escrito para se tornar em palavra viva pronunciada por Deus É Deus quem, através da pessoa que lê, nos fala e nos interpela O Espírito que falou por meio dos profetas inspirando os autores sagrados faz com que a palavra de Deus atue realmente nos corações aquilo que faz ressoar aos ouvidos Mas para ouvir a palavra de Deus é necessário ter também o coração aberto para receber esta palavra no coração Deus fala e nós prestamos-lhe ouvidos para depois pôr em prática aquilo que ouvimos É muito importante ouvir Às vezes, talvez, não entendemos bem porque algumas leituras são um pouco difíceis Mas Deus nos fala igualmente de outro modo É preciso estar em silêncio e ouvir a palavra de Deus Na Missa, quando começam as leituras ouçamos atentamente a palavra que é de Deus Temos necessidade de ouvir a Deus Com efeito, é uma questão de vida Como bem lembra a expressão incisiva de que não só de pão vive o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus A vida quer nos dar a palavra de Deus Nesse sentido, falamos da liturgia da palavra como da mesa que o Senhor prepara para alimentar a nossa vida espiritual A mesa da liturgia é abundante que busca continuamente os tesouros da Bíblia tanto do Antigo quanto do Novo Testamento Porque nos dois testamentos é anunciado pela Igreja o único e idêntico mistério de Cristo Pensemos na riqueza das leituras bíblicas oferecidas pelos três ciclos dominicais Neste ano, por exemplo Estamos ouvindo na maior parte do ano nos domingos e festas O Evangelho de São Lucas Depois o Salmo responsorial E é tão bom ver nas nossas igrejas como as pessoas agora capricham para que o salmista ou a salmista cante primeiro o refrão e todos nós respondemos e depois o Salmo é feito com melodias às vezes tão bonitas E este Salmo responsorial deve favorecer a meditação sobre aquilo que nós ouvimos É muito importante que nós valorizemos aquilo que tem sido feito pelas nossas equipes de canto equipes de liturgia para que a Palavra de Deus seja proclamada com intensidade seja proclamada com gosto com clareza a fim de que todos possam ouvi-la e acolher a mensagem que ela nos oferece A proclamação litúrgica das leituras com os cânticos tirados da Sagrada Escritura exprime e favorece a comunhão da igreja acompanhando o caminho de todos e de cada pessoa Portanto entende-se porque a igreja não quer que se façam escolhas subjetivas como por exemplo a omissão de leituras ou a sua substituição com textos não bíblicos O Papa diz assim Ouvi dizer que alguém quando há uma notícia lê o jornal porque é a manchete do dia Não A Palavra de Deus é a Palavra de Deus Depois podemos ler o jornal Mas na liturgia lê-se a Palavra de Deus Não se pode substituí-la por uma história de um santo de uma pessoa importante Não Há momentos para essas outras histórias edificantes mas na liturgia da Palavra é só texto da Palavra de Deus É o Senhor que nos fala Substituir aquela palavra com outras palavras empobrece e compromete o diálogo entre Deus e o seu povo em oração Outra coisa importante a dignidade do ambão a mesa da palavra e o uso do lecionário a disponibilidade de bons leitores ou leitoras e salmistas É preciso procurar bons leitores e prepará-los bem para que não leiam deturpando as palavras e assim às vezes não se entende nada Bons leitores devem preparar-se ensaiar bem antes da missa para ler bem Isso cria um clima bonito de silêncio receptivo Nós sabemos muito bem e continua o ensinamento do Papa que a Palavra do Senhor é uma ajuda indispensável para não nos perdermos como reconhece o salmista que dirigindo-se ao Senhor confessa a vossa palavra é uma lâmpada que ilumina os meus passos uma luz no meu caminho Como poderíamos enfrentar a nossa peregrinação terrena com as suas dificuldades e provações sem ser regularmente alimentados e iluminados pela Palavra de Deus presente na liturgia Sem dúvida é bom observar isso que não é suficiente escutar com os ouvidos sem acolher no coração a semente da Palavra Divina permitindo que ela produza frutos lembremos lembremos-nos da Palavra do semeador e dos vários resultados alcançados conforme os diversos tipos de terreno a ação do Espírito que torna eficaz a resposta tem necessidade de corações que se deixam modelar e cultivar de modo que o que é ouvido na missa passe para a vida de todos os dias segundo a admoestação do apóstolo São Tiago sede cumpridores da Palavra e não apenas ouvintes enganando-vos a vós mesmos a Palavra de Deus percorre um caminho dentro de nós nós a escutamos com os ouvidos ela passa para o coração não permanece nos ouvidos mas deve chegar ao coração e do coração às mãos às boas obras eis o percurso da Palavra de Deus dos ouvidos ao coração das mãos ao coração que Deus nos leve a sair do ouvido passando pelo coração chegando às mãos chegando às obras a prática da Palavra de Deus caríssimo irmão caríssima irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã no próximo domingo acontecerá um evento de grande importância em nossa arquidiocese de Belém cada ano no início da quaresma realizamos a jornada vocacional um dia de encontro onde adolescentes e jovens a partir de 14 anos participam conosco de um momento forte de pregação anúncio da Palavra de Deus oração testemunhos partilha de experiências sobre uma realidade fundamental na vida cristã a vocação o chamado somos chamados a ser cristãos somos chamados a ser pessoas e somos chamados a descobrir o nosso lugar na igreja esse dia vai servir justamente para nós entendermos como a igreja sendo mãe abre para nós as possibilidades para a compreensão do nosso lugar dentro da igreja e para servir a Deus e servir ao próximo é assim que nós vamos nos encontrar com a juventude no próximo domingo de 8 até as 17 horas no centro de cultura todos os jovens são convidados e quem me acolhe agora naquilo que eu converso pode espalhar essa notícia e este convite a fim de que nós tenhamos um grande número de jovens e adolescentes que querem viver conosco esse dia de discernimento e aí vale que catequistas pais e mães de família e é claro os sacerdotes convidem os jovens de suas paróquias para estarem nessa jornada vocacional do próximo domingo dia 17 no centro de cultura e formação cristã em Ananindeua e agora e agora as perguntas que as pessoas nos enviaram Edson Nascimento de Belém por que e o que significa a oração que fazemos na missa senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo caríssimo Edson esta frase foi pronunciada por uma pessoa que levou a necessidade de um servo de um empregado que estava doente e Jesus se dispôs a ir a sua casa e aquele homem era um pagão veja que nós usamos na missa a palavra de um pagão ele com tanta clareza ele disse senhor eu não sou digno de que entreis em minha casa mas uma palavra será suficiente para curar o meu servo e nós repetimos esta palavra porque por mais que possamos nos aperfeiçoar sempre diante da sagrada comunhão nós nos sentiremos indignos e frágeis por isso nós dizemos não sou digno uma palavra será salvo nosso coração será salvo e nos aproximamos da comunhão para dizer que ela vem como dom de Deus para todos nós Cícero Rodrigues de Belém o que a igreja pretende mudar com a campanha da fraternidade deste ano sobre políticas públicas Cícero eu quero explicar uma coisa a campanha da fraternidade é uma campanha de opinião pública o que significa isso queremos oferecer a sociedade a nossa participação para mudar a cabeça o coração e as práticas das pessoas eu gosto de dizer que é uma campanha pela fraternidade para que a sociedade se descubra e queira mais ser fraterna justa e as pessoas se tornem próximas umas das outras é para isso que serve a campanha da fraternidade é muito interessante que o ano inteirinho quando a gente vai a uma escola a uma universidade a outros ambientes as pessoas querem que o bispo fale a respeito do assunto da campanha da fraternidade a campanha começou agora no início da quaresma e vai até o domingo de Ramos e essa campanha ela quer criar um ambiente de mais fraternidade ela quer ajudar também as nossas autoridades a fim de que elas levem cada vez mais a sério as políticas públicas necessárias ao bem comum pensamos em educação em transporte em saneamento em água e daí por diante tantas coisas que precisam ser feitas e aqui não se trata de política partidária tantas coisas que precisam ser feitas em função do bem das pessoas especialmente dos mais pobres e fragilizados é isso que a campanha da fraternidade pretende Marlene Martins de Belém o Papa Francisco falou que vai abrir os segredos da igreja para estudos sempre escutei que na igreja católica não tínhamos segredos então por que temos estes que serão revelados veja só Marlene primeiro que temos segredos segredos da confissão por exemplo nunca podem ser revelados depois existem situações delicadas quando a igreja se coloca como intermediária para ajudar a solucionar problemas políticos eu me lembro uma época havia uma dificuldade entre o Chile e a Argentina e os dois países pediram a intermediação do Papa João Paulo II para ajudar a resolver aqueles conflitos e o Papa até viajou para ajudar a resolver esses problemas só para nós entendermos que há muitas coisas que são delicadas e que se tomam providências e essas providências tem que ser guardadas com respeito porque envolvem vida de pessoas e precisam ser tratadas com toda atenção passa uma geração passa um tempo então esses segredos já podem ser colocados à disposição para os estudos veja só a época da segunda guerra mundial quantas coisas a igreja procurou fazer houve um tempo quando estava já perto um processo de beatificação de Pio XII houve pessoas que denunciaram dizendo que o Papa Pio XII não tinha trabalhado pelo bem dos judeus só que foram descobertos tantos escritos tantas coisas e ações do Papa Pio XII coisas que foram feitas na época da guerra às vezes secretamente e foram salvas muitas e muitas vidas passa o tempo então isso depois pode ser devidamente explicado depois que aquelas pessoas envolvidas já partiram e não estão mais entre nós então esse é o sentido dos segredos mas são segredos que são guardados pelo bem das pessoas envolvidas Joelma Brasil de Marituba muitas vezes somos atacados por defender opiniões e até taxados de intolerantes por muitos fico me perguntando então porque ninguém acusou ou criticou essas mesmas pessoas que nos criticam sobre o tema do carnaval de uma escola de samba em São Paulo que usou a imagem de Cristo gostaria da sua opinião sobre essas pessoas o que podemos fazer eu já falei disso aqui no nosso programa anteriormente e repito agora o que aconteceu da parte de uma escola de samba em São Paulo foi censurável lamentável e as pessoas às vezes acham que tudo se torna cultura todas as práticas religiosas não só as católicas mas também de outras igrejas e de outras religiões vão ser devidamente respeitadas mas eu posso dizer-lhe Joelma a reação foi tão forte do Brasil inteiro não sei o que que essa escola de samba vai fazer agora porque foi um verdadeiro tiroteio de mensagens de palavras de reclamações justamente porque agiram de uma forma inadequada desrespeitosa lamentável e tanta gente se manifestou eu mesmo me manifestei imediatamente através de redes sociais para expressar aquilo que nós temos como clareza de exigência de respeito a nossa fé cristã como também o respeito a qualquer outra manifestação religiosa Carla Silva de Benfica vejo que em nossa arquidiocese em algumas paróquias há oito nove diáconos em outras apenas um queria saber o porquê e qual é o papel dos diáconos da igreja o diácono ele é ordenado especialmente para a caridade e serve também na palavra nos sacramentos batismo matrimônio as bênçãos exéquias e daí por diante os diáconos são homens casados que sentiram esta vocação especial e tendo recebido o sacramento do matrimônio depois recebe o sacramento da ordem no grau do diaconato acontece que é um chamado é uma vocação não é um negócio que eu vou dizer aqui tem que ter um, dez, doze diáconos não é uma vocação e quando a gente identifica essa vocação então ela tem que ser trabalhada e eu vejo que quanto mais nós trabalhamos em favor da vocação do diaconato muitas pessoas muitos homens nas paróquias começam a sentir o mesmo chamado por inspiração de Deus então a função do diácono é esta e nós esperamos que todas as paróquias tenham essa presença vocacional tão importante Fernanda Passos de Belém o senhor falou sobre o sínodo dos bispos para a Amazônia que vai acontecer em outubro no Vaticano isso significa que o senhor não estará em Belém durante o sírio deste ano é verdade Fernanda o sírio o sírio deste ano terá bispos todos os dias como é costume nosso os dias centrais do sírio nós teremos Dom Gilberto Pastana que hoje é bispo do Crato no Ceará mas ele é paraense com uma boa experiência também do sírio ele é natural de Santarém mas já residiu vários anos aqui em Belém então Dom Gilberto Pastana estará conduzindo aqueles dias do sírio e também no próprio dia do sírio estará aqui o senhor Núncio Apostólico que nós já temos bispos convidados que não são bispos da Amazônia mas que aceitaram o nosso convite e que estarão aqui porque tanto Dom Ineu quanto Dom Antônio e eu estaremos convocados pelo Papa em Roma do dia 6 de outubro até o dia 27 de outubro para participarmos do sínodo sobre a Amazônia caríssimo irmão caríssima irmã desejo que nosso senhor abençoe a sua vida e a todos nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém